1, abriu o áudio em 3, 2... Voltei! Ihihihi! Tô de volta, rapaziada! É, eu tô com um negócio aí, uma... Enfim, deixa pra lá, vou nem falar nada pra não atrair mais, né? É, e aí... É, mas agora vai dar tudo certo, agora vai fluir, graças a Deus! É, e aí também fico muito feliz aí, pô, por vocês terem esperado, muito obrigado, de verdade! Vocês são o oxigênio gerado pela floresta do meu coração! Ai, que fofo! Que coisa maravilhosa! Eu sei que ninguém nunca falou isso pra ninguém, caraca, mané! Que fofo! É, pessoal aí que saiu, pode voltar também, eu deixo! É, e aí voltando aqui, né, rapaziada? É, a gente tava falando sobre coisas que aconteceram no... Na questão da... Na questão não, né? As consequências que a gente teve na tal da polêmica em relação ao... Ao Covid, não! É, aconteceu uma mágica aqui, alguma coisa aconteceu, né? É, aí a gente teve muitas fake news sobre essas queimadas, caras, na moral, isso foi muito bom, assim... Eu, claro, eu odeio fake news, isso aí é realmente, fake news é errado e tal... Mas a gente teve umas fake news muito absurdas, tipo assim, é... Vamos lá, é... Leonardo DiCaprio está colaborando com as queimadas na Amazônia e são as ONGs que estão tacando fogo e os bombeiros estão tacando fogo na Amazônia, eu fiquei assim... Como assim, gente? Bombeiros estão sacando fogo? Então, tipo, é... Surgiram muitas, muitas notícias falsas aí, várias paradas que não estão, é... Condizentes com a realidade, vocês sabem, né? Muitas fake news apareceram também falando sobre questões que são verdade, mas que são utilizadas de forma errônea, né? A gente viu na última aula que algumas fake news não são 100% mentira, mas são notícias tiradas de contexto. Então, surgiu muita coisa fora de contexto, tanto do parte do governo, quanto da parte, é... De... Da oposição, né? Porque a gente teve, por exemplo, uma foto de queimada, essa também foi muito criticada aí, isso acontecendo. Uma foto de uma queimada, é... Que aconteceu na Amazônia, é... Mas a foto não era da Amazônia, tá ligado? Então, rolou muita fake news. A gente vive num momento de fake news e isso é realmente preocupante. A gente teve muitas críticas da comunidade internacional, como vocês bem lembram, né? O Macron meteu a cajadada no Bolsonaro. A gente teve... Deixa eu me acertar aqui, porque eu tô fora do foco. Agora ficou melhor. A gente teve... A Angela Merkel também falando mal, tendo uma posição crítica contra essa questão do desmatamento. A gente teve várias posições críticas por toda a comunidade internacional em relação ao desmatamento na Amazônia. Aí, vamos lá. Uma parada aqui que eu vejo as pessoas... É... Que as pessoas esquecem de comentar um pouco. A comunidade internacional, ela está apenas preocupada com o desmatamento em si da Amazônia? Ou ela tem outras finalidades ali por trás? É óbvio que ninguém tá só preocupado com a floresta de pé, tá? A gente também não pode ser inocente. Ah, não, pô. Eles são a favor do meio ambiente. Olha só como é que eles são verdes. Como eles são... Ahn... Ecologicamente corretos. Sim, tem muito de preocupação ambiental sincera. Tem muito de preocupação com o meio. Mas a gente também não pode ser inocente a ponto de acreditar que, tipo... Ah, é... Eles só querem proteger. Não, a floresta amazônica tem todo tipo de recurso importante para questões econômicas mesmo. Não venha pensar que a Amazônia é só floresta. Não, ali existem várias coisas que podem ser utilizadas economicamente. Saberes. Tem muita gente que esquece disso. Mas a Amazônia também é feita de saberes. Eu falei... Ah, não, não foi aqui não. Foi em outra aula. Eu falei que existem alguns tipos de planta na Amazônia que até hoje estão sendo estudadas para que se façam novos medicamentos. Então, pensa no seguinte. No país ter o domínio desse medicamento, no país ter o domínio dessa tecnologia, que é uma tecnologia natural, mas ainda assim é tecnologia, um país ter esse domínio garante que esse país ganhe muito dinheiro. Então, não tem essa só de, ah, não, proteger a Amazônia porque ela é bonitinha. Não. Existe também interesse financeiro. E essas propostas, essas pressões fizeram com que o governo se movimentasse para que a gente tivesse um momento novo de preservação. O governo Bolsonaro veio a público, assumiu que tiveram desvios, não, né? Isso aí é outro governo. Tiveram problemas que o governo talvez não tenha dado a total importância que era necessária para a questão da Amazônia e que poderia melhorar e a partir dali estava fazendo novas propostas. Então, isso acontece. Isso vai acontecer com a mudança, né? Isso vai acontecer com esse problema. A gente vai trazer para o debate público essa... A gente vai trazer para o debate público essa questão da melhoria, né? Do combate ao desmatamento. O problema é que o governo continua batendo na mesma tecla que o desmatamento está diminuindo, que não está acontecendo. Isso é mentira, né? A gente está passando ainda por um momento grave, né? O acumulado do ano do desmatamento, ele é... O acumulado do ano, ele é negativo, se a gente for parar para pensar. E é interessante a gente pensar também que não é briga com o governo, né? É briga com a nossa própria... Com a existência dos nossos próprios recursos, né? É a gente lutando para que as coisas melhorem. Não pensando em... Ah, não. Governo X, não sei o quê, né? Enfim. Rapaziada, uma outra coisa que eu queria destacar aqui no nosso... No nosso material de hoje é a questão relacionada a um momento atual que tem acontecido, né? Que está sendo muito discutido nos últimos tempos também, que é a chamada ideia da passagem da boiada. Gente, assunto um pouquinho polêmico só, né? A gente teve aí recentemente uma acusação de que... De que em uma certa reunião do governo foram tratados assuntos sensíveis e que algumas coisas foram ditas e que... Vocês viram, né? Os vídeos, muito palavrão, muita coisa. Só que uma coisa ali que é realmente preocupante, muita gente não prestou atenção, foi na fala do ministro Ricardo Salles, né? E o que foi essa fala? Foi uma fala de aproveitar esse momento da pandemia para que pudesse passar a boiada. O que é passar a boiada, segundo o ministro Salles? É fazer com que algumas coisas, ou como que algumas propostas do governo para, entre aspas, desburocratizar o uso econômico das terras pudessem passar. Então a gente teve várias instruções, várias normativas do Ibama que foram mudadas durante esse período da pandemia, né? A gente não pode abrir mão disso. Aí entre os meses de março e abril, várias coisas foram sistematicamente mudadas para... Como que eu posso dizer? Essas coisas foram sistematicamente mudadas para criar uma situação de facilitação de exploração econômica de áreas florestadas brasileiras, né? O que a gente teve de... O que a gente teve de passagem da boiada aí, gente? Vou botar aqui para vocês verem. O que a gente teve de passagem da boiada? Permissão para a invasão, exploração e até comercialização de terras indígenas ainda não homologadas, restrição na divulgação de dados à imprensa e diminuição da distância entre áreas povoadas e aquelas em que ocorre pulverização de agrotóxico. Rapaziada, o que a gente está vendo com essas propostas, né? A ideia de permissão à invasão de terras indígenas, deixa eu explicar uma coisa para vocês, né? Eu acho que eu já dei até uma aula mostrando sobre isso. Eu tive um tempo, passei um tempinho da minha vida numa terra indígena e tal. E essas ideias de demarcação de terras indígenas, elas colaboram para a preservação do meio ambiente. Por quê? A forma que nós, homens da cidade, né? Rapaziada que está aí completamente influenciada por esse modo de vida urbano e industrial que a gente tem, a gente tem uma forma de se relacionar com a natureza, né? E já os povos indígenas têm uma forma de se relacionar com a natureza completamente diferente, uma forma mais respeitosa, uma forma que entende que tudo o que está ali no entorno é vivo, né? E merece o devido respeito como coisa viva, né? Aqui na nossa sociedade industrial que a gente vive, o homem é o topo de toda a cadeia ambiental que a gente tem. Nas sociedades indígenas, o homem é um com toda a cadeia ambiental, ou seja, ele faz parte do meio, ele não é o dominador do meio. Então, ter essa postura por parte dos povos indígenas faz com que a gente tenha uma preservação muito grande do meio ambiente nas áreas demarcadas para a criação de terras indígenas. Então, tipo assim, com essa nova diretriz legislativa, a gente permite com que essas terras que estão nesse processo de passagem a ser uma terra indígena, elas possam ser comercializadas, elas possam ser exploradas, né? Enquanto não foi tratado como... Enquanto aquela terra indígena não é reconhecida legalmente como uma terra fechada para usos exclusivos dos povos indígenas, ela pode ser utilizada. E isso gera vários problemas, isso fortalece o ambiente para o desmatamento, e mais do que isso, isso fortalece o genocídio das populações indígenas no Brasil, né? Essa ideia de restrição de dados da imprensa, ela é muito pesada. Nossa, meu Deus do céu! É como se os jornais, os meios de imprensa não pudessem ter mais acesso às informações de dados geradas para o Ministério do Meio Ambiente. O que isso significa? Que pode estar acontecendo várias paradas doidas lá, pode estar passando várias situações de desmatamento, pode estar acontecendo um aumento do desmatamento, por exemplo, e o Ministério do Meio Ambiente saber disso e não divulgar para a imprensa. Qual é a proposta por trás disso? É você diminuir o acesso à informação e nessa de diminuir o acesso à informação, você acaba mantendo as aparências, fazendo tudo parecer que está tudo certo, quando na verdade está acontecendo vários bagulhos doidos. E a última proposta que foi feita foi a diminuição da distância entre as áreas povoadas e as áreas de pulverização de agrotóxico. Gente, agrotóxico, o nome já está falando para a gente, é tóxico. Várias cidades lá do interior do Mato Grosso, áreas produtoras, tanto o Mato Grosso quanto o Mato Grosso do Sul, já tem vários casos de pessoas que passaram por doenças por causa da contaminação gerada pelos agrotóxicos. Tem um filme, um documentário muito bom do Silvio Tender, tem D, agora foi, que é o veneno está na mesa. O veneno está na mesa, ele fala sobre essa questão de como os agrotóxicos têm contaminado a vida cotidiana de populações, tanto do campo quanto nas cidades. Se alguém quiser, depois procura aí, o veneno está na mesa, muito bom. E aí, essa passagem, essa mudança vai fazer com que a questão do desmatamento, a questão da vida indígena e a questão da vida das pessoas em sociedade, de maneira geral, piore. Essa é a boiada que está passando no Brasil. E aí, eu só queria terminar aqui, antes da gente ir para a nossa parte de exercícios, com essa imagem. Essa imagem é muito boa, a gente falou lá no começo da aula, né? Sem Amazônia, o Centro-Sul vira deserto. Nessa faixa que a gente tem aí, bem próximo à área do Trópico de Capricórnio, a gente tem uma faixa com vários desertos presentes, né? Aqui no sul, ou melhor, aqui no oeste da América do Sul, a gente tem o Atacama, né? Influenciado pelas correntes marítimas também, por causa da orografia. Já ali na África, a gente tem o deserto da Namíbia e do Kalahari. E na Austrália, nessa mesma faixa, a gente vai encontrar o Outback australiano. Outback não é nome de restaurante, né? É um tipo de bioma que a gente tem na Austrália, que é um pouco savana, um pouco deserto. E aqui no Brasil, exatamente nessa faixa... Olha o meu cursor aparecendo. Nessa faixazinha aqui, que a gente chama de quadrilátero afortunado, vai ser a região onde nós recebemos o fenômeno dos rios aéreos. O que são rios aéreos? São grandes fluxos, grandes massas de água, que vão correr, ou melhor, que vão ser geradas pela evapotranspiração lá na Amazônia e que vão correr aqui para a região centro-sul do Brasil, né? E esse fenômeno, né? Dessas grandes porções de água suspensas que são trazidas aqui para o centro-sul do Brasil, ela vai regular chuvas, ela vai regular ciclos hídricos de forma geral aqui no Brasil, ela vai influenciar no abastecimento ou desabastecimento dos reservatórios em toda a região aqui do centro-oeste brasileiro e do sudeste. Ou seja, agronegócio, se ele depende de chuvas, depende da Amazônia funcionando. Abastecimento de água das cidades, se depende de chuvas, depende da Amazônia de pé. Todo tipo de atividade de produção de energia elétrica, o sul do Brasil vai ser um grande produtor através ali de Itaipu, né? Se a produção hidrelétrica depende de água, depende de chuva, é interessante que a Amazônia fique de pé. Sem a Amazônia, o centro-sul vira um deserto. E é mais ou menos assim que a gente passa para a nossa parte de exercíciozinho. Vamos lá? Vamos dar brincada? Eu acho que é isso. Ajuda, gente. Vamos começar do mais fácil para o mais difícil. Podemos considerar como principais agentes de desmatamento no Brasil, exceto urbanização, agricultura, atividade pesqueira ou extração ilegal de madeira. Começando do bem simples, só para a gente dar aquele brilho, só para a gente voltar a pensar bonitinho, né? Podemos considerar como principais agentes de desmatamento no Brasil, exceto... Vamos lá? Desmatamento, gente. Começando do mais fácil para o mais difícil. Essa daqui não tem nem dúvida, tá bom? Pessoal, acorda aí, vamos lá. A aula voltou. Exatamente. Letra C. Atividade pesqueira. Não tem como ser outra opção, gente. A urbanização vai ser um fator histórico, a agricultura vai ser um fator mais recente e a extração ilegal de madeira vai ser também um fator bastante colaborativo para o desmatamento no Brasil. Atividade pesqueira, ela não interfere em nada nas questões de desmatamento, né? Porém, o desmatamento vai afetar na atividade pesqueira, né? Se a gente for parar para pensar que o desmatamento gerado pelo garimpo, ele pode afetar na questão pesqueira, né? Na pesca, em geral, principalmente na região norte do Brasil, a gente pode entender, a gente consegue fazer um link entre o desmatamento e a atividade de pesca, né? Só que a gente, né, a questão, o ser o principal fator que causa desmatamento, aí não, atividade pesqueira não causa desmatamento. Por isso, para a gente, letra C. Começando bem devagarzinho, né, para a gente poder ir piorando. Sob o entendimento de que a urbanização foi um fator histórico decisivo para o avanço do desmatamento, podemos considerar que, letra A, uma das principais áreas atingidas por tal fenômeno foram as áreas ao longo do litoral brasileiro, representadas pela Mata Atlântica? Letra B, o movimento de desmatamento foi reverso no Brasil, visto que começou pelo interior? Letra C, apenas a floresta amazônica é afetada pelo avanço histórico das cidades? Ou letra D, o cerrado é um exemplo de bioma que resistiu completamente ao avanço das cidades? Vamos lá, gente. Essa aqui já começa a me embolar um pouquinho, porque tem uma questão aqui que ela rivaliza com a certa. E aí, rapaziada? Ah, o slide está cortando. Não? Ah, então, olha lá. Tenta ver se é problema de zoom, entendeu? Estranho. Deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Vê se agora vai melhorar. Tô mexendo aqui pra gente ir, isso. Foi? Beleza. Foi, foi. Eita! Foi, beleza. Então, apareceu aqui o moço aqui. É, não entendi, mas tá bom. É, vamos lá. Repetindo aqui a questão pra gente, tá bom? É... Repetindo aqui a questão aqui pra gente. Sobre o entendimento de que a urbanização foi um fator histórico decisivo para o avanço do desmatamento, podemos considerar que... Letra A, uma das principais áreas atingidas por tal fenômeno foram as áreas ao longo do litoral brasileiro, representadas pela Mata Atlântica? Letra B, o movimento de desmatamento foi reverso no Brasil, visto que começou pelo interior? Letra C, apenas a floresta amazônica é afetada pelo avanço histórico das cidades? Ou, letra D, o Cerrado é um exemplo de bioma que resistiu completamente ao avanço das cidades? Show! Letra A mesmo. Letra A mesmo. É... Quando a gente, quando a gente pensa na questão de principais afetados pela questão do desmatamento no Brasil, o grande afetado pelo desmatamento foi a Mata Atlântica. Hoje a gente tem apenas, até onde eu me lembro, 7% do bioma original. A gente tem apenas 7% da presença da Mata originária. Então, o grande afetado pelo avanço do desmatamento não tem como considerar outro. Vai ser a Amazônia mesmo. Só explicando uma coisinha aqui pra vocês, uma outra opção que rivaliza pra caramba com a opção correta é a da letra D. A gente tem uma presença bastante interessante de cerrado no território nacional. Bastante interessante mesmo. Por quê? Tem uma área bastante preservada, tem um sentido de preservação interessante, né? A gente vai ter várias áreas ali pelo centro-oeste brasileiro de cerrado que se tornam parques nacionais. Então, preservado o cerrado ele é, né? Até isso tá certo na questão. Só que falar que ele resistiu completamente ao avanço das cidades, aí tá errado. Por exemplo, Brasília é uma cidade que cresce por cima do cerrado. Ela cresce a partir da derrubada de uma parte considerável do cerrado brasileiro, né? Inclusive, o discurso de construção feito pelo Juscelino era de que era preciso limpar o mato, né? Ou seja, o cerrado, um dos biomas que tem um dos maiores, uma das maiores biodiversidades do mundo entendida como mato, né? Eu acho que é uma parada, assim, no mínimo que a gente precisa se questionar sobre alguns discursos que a gente tem no Brasil, né? Próxima questão aqui, rapaziada. Vamos lá? O Fundo Amazônia, uma das principais estratégias de combate utilizadas no desmatamento no Brasil, está diretamente relacionado à ideia de A. Recursos financeiros do capital nacional. B. Recursos financeiros vindo de um fundo internacional de países. Faltou coisa nessa opção. Como a Alemanha e a Noruega. Letra C. Estratégia de emendas parlamentares para a liberação de verbas orçamentárias. Ou letra D. Um fundo soberano gerido por países da América Latina nos quais a Amazônia está presente. Vamos lá? Letra B. Não tem como ser outra letra. A gente está falando sobre letra B. São recursos de um fundo internacional, né? Não é um recurso do capital brasileiro, não é um recurso que vem de empresas brasileiras, não é um recurso que vai vir do nosso país, mas é um recurso financeiro gerado por outros países que se interessam pela temática da defesa da Amazônia, né? A questão de liberação de emendas parlamentares para o combate local ao... A questão de desmatamento existe? Ela até existe. Só que o que acontece? Ela não tem nenhuma relação direta com o fundo da Amazônia, beleza? Só que fazendo uma separação entre as ideias. Vamos lá, mais uma questãozinha. Essa daqui é um pouquinho mais... É... um pouquinho mais... mais complexa, né? A chamada passagem da boiada, citada pelo ministro Ricardo Salles, abre novos precedentes para a exploração dos domínios florestados brasileiros. De maneira cruel, essa nova empreitada atinge diretamente milhares de indígenas pelo Brasil. O papel das demarcações indígenas na luta contra o desmatamento pode ser exemplificado por... Letra A. O uso de terras indígenas para a exploração mineral no garimpo. Letra B. O recente aceno por lideranças indígenas a fazer parte das bancadas bolsonaristas no Congresso. Letra C. O modo de vida indígena que pode... É... que por buscar uma forma mais harmoniosa de vida com a natureza, pode colaborar para a preservação. Ou letra D. A inserção de comunidades indígenas nos novos ciclos econômicos brasileiros. Essa daqui já está um pouquinho mais complexa, né? Tem algumas coisas aí que não são mentiras, que são fake news de verdade, né? Para a gente, hoje, essa é a resposta certa? Entre qual a outra? C e qual? Só para a gente ver aqui o negócio. Ó, eu vou falar para você... Talvez a única que rivalize com a C é a letra D. As outras não fazem o menor sentido, assim, para a nossa questão. Mas a resposta certa para a gente hoje vai ser a letra C, né? Por que que a letra D rivaliza, né? Entre essas... entre os vários projetos que se tem para as populações indígenas no Brasil, a gente vai ter, por exemplo, a questão da tentativa de inserção dessas comunidades nos ciclos econômicos, né? Criar renda, gerar propostas de... de geração de renda para as comunidades, né? E essas propostas, elas realmente existem, né? De uma inserção maior de comunidades indígenas, usando a própria cultura que se tem para a... para questões econômicas, né? Para tornar aquilo uma atividade rentável. Isso existe, né? Lá no Amazonas tem várias tribos, né? Várias comunidades indígenas, várias aldeias que são abertas para o turismo, que trabalham com artesanato, né? Então, essa inserção de comunidades indígenas na economia brasileira, através dessas questões mais próximas com a cultura, ela realmente existe. Só que elas não vão ter impacto direto nas ações de desmatamento, né? O que vai influenciar mesmo numa melhoria dos índices de desmatamento, né? Uma redução dos índices de desmatamento vai ser a questão do próprio modo de vida indígena de ser um pouco mais respeitoso, um pouco mais equilibrado. E exatamente essa escolha por esse modo equilibrado e a presença dos povos indígenas ali, eles vão ser os verdadeiros fatores que vão impedir com que algumas ações de desmatamento possam avançar, né? Então, para a gente, nessa questão de hoje, vai ser letra C. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado aí para o pessoal que esperou aqui. Teve uma queda de luz aqui no prédio, mas a gente conseguiu retornar. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Aquele papo de sempre. Continue estudando. Vocês estão tendo essa oportunidade? Continue se preparando. Continue. Olha, eu estou numa vibe meio diferente essa semana. Continue sonhando, tá ligado? Eu tenho conversado com muitos amigos meus e muitos amigos meus mandaram papo de e aqui, ah não, o ano terminou para mim e não sei o que, não sei o que lá. E, pô, eu estou vendo que já aconteceu tantas coisas maneiras no... Tantas coisas maneiras aconteceram para mim nesse ano, independente de qualquer coisa. E eu acho que pode acontecer, né? Para a gente, de maneira geral, se a gente passa a tentar acreditar que coisas melhores vão vir, que tempos melhores vão vir. Então, leva isso para a vida de vocês. Está tendo a chance de se preparar? Continue se preparando. Porque, como eu sempre falo para vocês, lá na frente a gente vai ver que valeu a pena, a gente vai ver que deu certo, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês. Bom dia e continuem aí com a gente, tá bom? Obrigado aí por vocês. Beijo e valeu!